Com um projeto inovador, o Papai Noel dos Correios atendeu neste ano mais de 5 mil cartinhas. O depósito estava abarrotado de pedidos variados. A proposta foi atender crianças de escolas que foram atingidas pela cheia do Rio Madeira e também as com maior vulnerabilidade social. O Papai Noel dos Correios está completando 25 anos. Foi uma campanha que começou de forma espontânea com carteiros de Teresina que começaram a doar presentes para as crianças que sempre escrevem para o Papai Noel. O Correio encampou essa ideia e agora nos 25 anos da campanha a gente fez essa mudança aqui em Rondônia que é agora focar nas escolas para que a gente tenha uma efetividade muito maior e as crianças realmente possam ser atendidas, especialmente aquelas que estão numa situação de real necessidade. As entregas serão feitas durante toda a semana. Possivelmente as crianças dos distritos poderão receber os presentes após o Natal devido ao percurso. No que for possível ir de carro, que o acesso está bom, nós vamos mesmo usando os veículos do Correio. No caso em que tem que ir por via fluvial, nós iremos contar com parcerias da Defesa Civil, da Marinha para fazer entregas mesmo de voadeira. Mas é muito interessante que esse ano pela primeira vez estamos atendendo fora do perímetro urbano de Porto Velho. E são comunidades muito carentes que precisam desse apoio e realmente isso nunca chega até lá. Então nós vamos atender desde São Carlos até a Ponta do Abunã, Calama, Nazaré, escolas desses distritos que estão já sendo contratadas para a gente agendar e as crianças receberem diretamente do Papai Noel, que também vai viajar até lá, esses presentes. Então podem contar com isso. Neste sábado, nossa equipe de reportagem acompanhou duas entregas. Uma no Centro Educacional de Graus, que atende 26 crianças. Um local pequeno e com pouca estrutura, mas todas as cartinhas foram adotadas. Outro lugar foi a Sala de Leitura Ojoabá, um cantinho feito para incentivar a leitura das crianças carentes que moram num bairro Triângulo. Olha, para nós é muito importante, sim. A gente faz a cartinha, os menorezinhos que não sabem, a gente coloca no quadro, vai perguntando o que eles querem. E para eles, sim, é um momento especial, eles ficam naquela expectativa. E hoje, desde as duas horas, já tinha criança aqui. Papai Noel, tio, papai Noel. Falei, calma lá, está se ligando, ele já ligou, está chegando. Porque tem outras crianças, né, que estão passando na casa para deixar, e eles ficam aqui numa expectativa. A nossa proposta foi ocupar o espaço da garagem que estava obsoleto, aí parado, só ficava com o carro à noite, e a gente ocupou com livros para incentivar a leitura. Começou a chegar um menino, dois, e aí cresceu para caramba, e a gente começou a ver que só a leitura não prenderia eles, né, porque nem todos têm pais leitores, então a leitura, às vezes, acaba ficando difícil de incentivar. Daí a gente criou uma moeda. Então, toda leitura, toda pintura gera uma moeda que é o Aimirim. Essa moeda se transforma em poder de compra. Eles têm aqui na sala de leitura poder aquisitivo. Então, todo final de mês tem bazar, e no Natal o bazar foi especial. Quando tivemos a oportunidade de escrever as crianças no Papai Noel dos Correios, que a grande maioria são crianças que passaram pelo problema das enchentes, aproveitei o mote para incentivar a arte, para construir o Papai Noel, para pintar, para desenhar e escrever. Eles escreveram de próprio punho. Eu não sei se todos vão ganhar o presente, mas com certeza todos estão vivendo aqui, nesse momento, o espírito do Natal. Pedro Borges frequenta a sala de leitura, lugar que para ele é especial. E foi um dos que ganhou o presente do Papai Noel dos Correios. Gostei muito de ter ganhado. Eu não sabia que eu ia ganhar, mas eu estava acreditando que eu ia ganhar. E para quem leva alegrias, sorrisos e brinquedos há oito anos, ver no rostinho de cada criança que ganha um presente o sorriso é maravilhoso. A gente tenta, mesmo já indo em locais específicos, ou como a gente faz anteriormente nas entregas em rua, é levar a felicidade nesse momento de Natal, de fim de ano, para as pessoas que realmente precisam, as crianças que ainda acreditam nos sonhos, inclusive no Papai Noel. Então, para a gente é uma satisfação muito grande poder dar um momento de alegria e de realização para essas crianças.